Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre o medo de crescer, o medo de evoluir como empresário, como empreendedor, o medo de levar o seu negócio para outro patamar. Existem muitas crenças limitantes acerca desse assunto, né? Muita gente acredita que quanto maior você é, maiores são as dores de cabeça, maiores são os problemas. Pessoas que, na verdade, nunca viveram uma realidade de ser grande, uma realidade de ter um número elevado de funcionários, de ter um galpão, de ter uma logística forte, um faturamento alto e acham que isso é um bicho de sete cabeças, né? E aí você fica com aquela crença limitante te segurando na média, né? Digamos, na mediocridade de você nunca crescer, nunca partir para o próximo patamar. Tudo isso por medo. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco disso, né? Como eu sou uma pessoa mais resiliente quando se trata do assunto medo, eu sou uma pessoa que não tenho medo de arriscar, que assume os riscos calculados, né? Que coloca tudo isso na ponta do lápis antes de tomar uma decisão, vou falar um pouco sobre isso. Mas antes eu quero dar um recado rápido para vocês. Na segunda-feira, dia 23 do 5, eu vou abrir as vagas do meu treinamento. Eu sei que muitos de vocês já sabem, inclusive muitos estão na lista de espera para a próxima turma. Dia 23 do 5, às 6 horas da manhã, o carrinho vai estar aberto. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas se você me segue lá no perfil do Instagram, no próprio dia 23, esse horário, às 6 horas da manhã, eu vou deixar o link na bio, tá? O nosso treinamento é um treinamento voltado para mercado livre, e-commerce, criação de marca, gestão de empresa, finanças, né? Tem uma boa parte sobre contabilidade, importação. Na verdade, é uma escola, né? Eu nunca chamei meu treinamento de curso, porque curso é aquilo que tem começo e meio e fim. O Escalada, ele nunca tem fim. Ele sempre recebe conteúdos novos, aulas novas, módulos novos. Então, é algo que nunca para de crescer. Então, o cara que entra no Escaladecom, ele está respaldado com todo esse conhecimento que faz ele seguir áreas diferentes, caso necessário. Você pode aprender sobre gestão de tráfego pago, para virar um gestor de tráfego, se assim quiser. Você aprende criação de e-commerce do zero. Então, se quiser trabalhar prestando serviço de criação de e-commerce, também você consegue aprender em mais de 4, 5 horas de aula, ensinando na prática como criar um e-commerce. Mas, obviamente, o conteúdo mais pesado do meu treinamento é voltado para Mercado Livre e para e-commerce, tá? E lá eu ensino também como eu criei as minhas marcas, como eu cheguei no valuation de 20 milhões com a minha marca que foi vendida em 2021. Tudo isso eu compartilho com vocês dentro do Escaladecom. E, além disso, você tem acesso ao meu centro de distribuição, como eu já mostrei para vocês algumas vezes. Lá no meu Instagram, eu mostro quase que diariamente, quando sai promoção e tal, que é onde eu vendo meus produtos para alunos. A gente sabe que uma das maiores dificuldades hoje é o cara começar a vender no Mercado Livre e não saber o que vender, não saber onde comprar, qual fornecedor comprar, se o fornecedor é de confiança, se não é. Então, o que eu resolvi fazer? Além de oferecer o treinamento, como eu tenho facilidade de importar e de comprar mercadorias, eu criei um centro de distribuição onde eu vendo produtos para os alunos venderem no Mercado Livre. A gente tem muitos alunos que viraram Platinum só com produtos do CD. Ou seja, Platinum é aquele cara que fatura 200 mil nos últimos 60 dias, né? Uma média de 100 mil de faturamento por mês. Muitos conseguiram isso só comprando produtos do CD, beleza? Então, segunda-feira, às 6 horas da manhã, essas vagas vão abrir e ela vai ficar um único dia aberto. Então, ela abre no dia 23, segunda-feira, e fecha no dia 23 também, beleza? Se por um acaso você está vendo esse vídeo depois dessa data e se interessou pelo meu treinamento, eu vou deixar aqui na descrição o link para você fazer parte da próxima turma do Escalada. Então, se as vagas estiverem fechadas, o link vai te direcionar para uma página da próxima turma e assim que estiver aberto, você consegue entrar no Escalada também, beleza? Vamos lá! É o que eu sempre falo no meu Instagram quando eu recebo esse tipo de pergunta, galera. O medo, ele é algo intrínseco ao ser humano, né? Não existe uma única pessoa que não tenha medo na vida. Isso é impossível, né? Qualquer decisão que você toma que te tire da sua zona de conforto, ele te dá um certo medo. O medo, na verdade, é uma reação pela incerteza do que você pode esperar. Ainda mais quando a gente fala de decisões financeiras que envolvem dinheiro e a gente sabe o quão custoso é você trabalhar, você conseguir um bom emprego, você empreender para ter dinheiro, né? Então, essas decisões que envolvem isso, elas tendem a gerar medo. Medo de fracassar, medo de perder, medo de decepcionar as pessoas que estão acreditando em você. Isso é normal, tá? Eu, muitas vezes, quando vou tomar uma decisão grande, né? Igual, para quem não sabe, recentemente eu fiz um investimento aqui para a nossa empresa de ensino que esse investimento me custou quase um milhão de reais, tá? Ele me custou 180 mil dólares. Eu ainda não contei o que é aqui porque eu vou deixar para falar para vocês lá no meu Instagram no dia da inauguração disso, mas é algo que me custou 180 mil dólares que se você for converter para a nossa moeda hoje, dá algo em torno de um milhão de reais. E, obviamente, foi uma decisão que eu tomei, né? Isso que eu paguei só para começar esse projeto, 30 mil dólares, né? Que já são, basicamente, 150 mil reais. E vou pagar o restante no período de 10 meses, galera. Ou seja, eu vou desembolsar para investir em algo que eu não sei o retorno que isso vai me dar. No curto prazo, não vai me dar retorno algum, nenhum, nenhum. E eu vou investir um milhão de reais nesse projeto. Então, você acha que esse tipo de decisão não dá medo, cara? Não dá aquele frio na barriga? Com certeza dá. Mas como que você supera o medo? Você supera o medo baseado nas experiências que você viveu ao longo da vida e os aprendizados que você tirou disso, né? Então, na verdade, um bom gestor, um bom executivo, ele é aquele cara que acerta mais do que ele erra. Mas o erro faz parte, né? O erro é uma prova de que você está executando e uma prova de que você está aprendendo. Lógico, o importante é você cometer um erro, né? Não propositalmente, mas que é consequência de algum ato seu tentando acertar. Você cometeu esse erro, talvez, por falta de experiência, talvez, por não ter estudado a fundo aquele mercado, aquilo que você está se propondo a fazer e, de repente, você errou. Só que disso, desse processo, das tomadas de decisões até o momento do erro, você aprendeu muito. Isso é uma escola pra todo mundo, né? Então, a pessoa que não erra é aquela pessoa que não executa, porque até os grandes erram, né? Se você pegar até o Warren Buffett, já investiu em empresas que não deram retorno, que ele teve que se desfazer de ações ou empresas que estão estagnadas há anos, né? Mark Zuckerberg, por exemplo, já errou bastante com algumas decisões tomadas no Facebook e vários outros gigantes do mercado, né, cara? Então, errar faz parte do processo. Aquele cara que erra é um bom sinal, é o sinal de que o cara está executando. Mais uma vez repetindo, o bom gestor, o bom executivo, é aquele cara que vai acertar mais do que ele errou, beleza? Antes da gente continuar, galera, deixa eu pedir um negocinho. Deixa aqui no comentário qual foi o maior risco que você já tomou na vida, financeiramente falando, enfim. Qualquer risco que você falou, pô, eu estou saindo da minha zona de conforto, só que eu preciso tomar esse risco porque isso vai me levar ao patamar da minha empresa, da minha família, das minhas finanças, enfim. Qual foi o maior risco que você tomou? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler um por um e vou dar a minha resposta pra você, beleza? E eu vejo muita gente no Instagram que o cara chega pra mim e fala, pô, Diego, mas a minha empresa está crescendo, eu estou faturando bem, eu vou ter que abrir uma EME. O cara acabou de sair ali, talvez, do CPF, foi pra uma MEI e ele vai ter que abrir uma EME, cara. É o primeiro passo do crescimento dele ali e ele já está travado no medo de crescer, no medo de ter compromisso financeiro com uma contabilidade, no medo de pagar impostos, no medo de talvez ter que contratar o seu primeiro funcionário, tá? Então esse é o medo da incerteza, esse é o medo do cara dele ter que sair da zona de conforto dele. O que que era a zona de conforto dele? Era comprar, sei lá, talvez uma importação do AliExpress, vender sem nota fiscal, fazer tudo ali, ganhar um certo dinheiro. Mas ele tem medo de dar o próximo passo porque ele ainda não sabe o retorno que aquilo pode dar, né? Porque até então você está ganhando X por mês, né? Você vai ter que dar o primeiro passo sem a garantia de que você vai ganhar Y, sem a garantia de que você vai ganhar mais do que você estava ganhando. Então o medo ele vem disso, da incerteza. E você fica mais confortável para lidar com o medo quando você, mesmo apesar do medo, você toma a decisão de agir, tá? Aquela ação que você toma é mais importante do que o medo. Aquele próximo passo que você deu, ele é mais importante que o medo. A partir do momento que você coloca o medo como prioridade, e ele vira uma limitação para as suas ações, você vai estagnar e você vai se manter sempre na média de todo mundo, né? A média das pessoas que não gostam de arriscar e consequentemente a média das pessoas que não avançam, não prosperam, não ascendem financeiramente, profissionalmente na vida, né? Então o fundamental para qualquer empreendedor é superar o medo das tomadas de decisões. A partir do momento que você tem uma ideia daquela ação que você vai tomar, do retorno que ela pode dar, né? Isso que eu chamo de risco calculado, que é quando você toma uma decisão baseado no pior que pode acontecer, no pior cenário, se torna uma decisão mais leve. Então, por exemplo, quando eu tomei essa decisão de investir nesse projeto que me custou um milhão de reais, eu pensei assim, se isso não der certo, qual que é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer foi eu ter investido esse dinheiro num projeto grandioso, esse projeto agora pertence a mim, esse projeto elevou o valuation da minha empresa, ou seja, gerou valor de mercado para a minha empresa, ela vai valer mais, só que eu não consegui monetizar em cima disso, eu não consegui fazer esse projeto ser algo lucrativo. Só que, indiretamente, por esse sistema pertencer à minha empresa, eu elevo o valor de mercado dela, independente se ele dá lucro ou não, por eu ter algo próprio, sem depender de um terceiro. Então, eu tô tentando falar aqui sem dar spoiler do que é, porque vai ser um lançamento, eu vou mostrar isso pra vocês no dia que eu for inaugurar, pra alunos e pra não alunos, né? Então, é algo que eu tô guardando ainda, vai acontecer mais ou menos daqui uns dois meses. Só que, antes de tomar essa decisão, eu pensei no pior cenário que poderia acontecer. E adivinha, o pior cenário não era tão ruim assim. Então, eu falei, cara, eu vou tomar. O pior cenário ainda era algo muito bom, pra falar a verdade. Porque, se eu elevo o valuation da minha empresa em 3, 4, 5 milhões, é claro que o valuation, ele só é concretizado a partir do momento que você vende sua empresa. Enquanto você não realiza a venda da sua empresa, você não realiza o lucro da operação também. Então, ele é só números, né? Só que, na pior das hipóteses, esse número da minha empresa vai aumentar acima de um milhão. Então, é uma decisão que vale a pena. Mesmo que eu não consiga monetizar no curto e médio prazo, é uma decisão que vale a pena pra questão de valor de mercado da empresa, tá? Não sei se ficou muito complexo, mas eu acho que vocês entenderam. Que é a questão do risco calculado. Então, pô, eu vou fazer um investimento aqui, Diego, só que é o seguinte. Eu compro um produto num fornecedor e eu pago 30 reais nesse produto, tá? Eu costumo comprar mil reais por semana. Só que o meu fornecedor falou assim, ó, Diego, eu tenho esse produto pra você que você paga 30 reais, eu tenho ele por 22 reais. Só que eu preciso que você compre 20 mil reais em mercadoria. E 20 mil reais é tudo que você tem guardado, é todo o capital da sua empresa. E você fala assim, porra, cara, é uma oportunidade que eu não posso deixar perder porque eu vou ganhar 8 reais no custo do produto, ou seja, o meu lucro vai aumentar consideravelmente, é um produto que eu vendo bem, porém, eu tenho que tomar a decisão de catar todo o meu capital, né? Ou seja, isso vai te tirar da zona de conforto porque você não vai ter um capital de giro pro curto prazo e investir numa única mercadoria, né? Então, você levando em consideração o risco calculado, você pensa, pô, o que é o pior que pode acontecer? Vamos desenhar o pior cenário aqui. O que é o pior cenário? Eu investi aqui 20 mil reais na mercadoria, só que de repente não girou tão rápido e eu tô com esse dinheiro parado e eu preciso pagar minhas contas, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar funcionário. Você pode catar metade dessa mercadoria e queimar o preço dela, por exemplo. Aí você recupera o investimento de metade, né? É que você fique no zero a zero, que você fique no zero a zero. Na outra metade, você continua ganhando oito reais. Então, a partir do momento que você calculou o risco, você consegue queimar o preço aqui, recuperar o seu caixa pra arcar com seus compromissos de curtíssimo prazo e ganhou dinheiro na próxima metade onde você tem uma margem de lucro maior e você tem uma folga, um espaçamento maior de tempo pra trabalhar, tá? Então, cara, pra você que tem medo de crescer, medo de tomar uma decisão que envolve um pouco mais de risco, sempre faça isso, faça análise de risco e veja sempre o pior cenário que pode acontecer. Se esse pior cenário tiver sob seu controle, você puder contornar a situação, ele é um risco que vale a pena porque o bônus é muito maior que o ônus, tá? O bônus, ele vai ser muito maior que o ônus e o ônus não é tão ruim assim caso algo não saia como esperado, beleza? Espero que esses insights aqui tenham te ajudado e a próxima vez que tiver que tomar uma decisão, pensa nisso, o que é o pior que pode acontecer, beleza? Se vocês gostaram, deixa aqui um comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal e tamo junto até o próximo vídeo.